Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aprendi a defender de novo Mais um Pode vir quanto quiser Pode vir se quiser um milhão Opa Eu me excedi um pouco Tá, eu tenho que descer Não tem como... É só uma altura Que eu poderia colocar a mão, mas não posso Eu sou impedida disso A vida como ela é, né? Tem a de aranha O que a gente vai fazer com isso? Nada Será que na caverna do Batman tem Tem a de aranha? Ou será que o Jasper dele também cuida? Yeah Talvez o Jasper dele cuide Esqueci o nome daquele cara Meu Ele é rico É tipo eu Assim, é rica, linda, maravilhosa Uh Cachorro Pula Tá uma delicinha Opa Tem coisa brilhando aqui na água Eita cachorrinho Viu coisinha brilhando Cachorro, tu viu coisa brilhando também? Cachorro, sai da minha frente Tem coisinhas aqui? Não Sai da frente, cachorro Ok, vamos lá Vamos continuar no caminho bonito e maravilhoso Que tem por aqui Tem ali Aqui, aqui, aqui Aqui, cachorro Faz alguma coisa aqui pra esse cachorro Não tem nada aqui? E aí, não tem nada nessas águas Essas águas malditas Queria que tivesse alguma coisa Olha, tem ali uma coisa Opa, dinheiro Ou melhor, joias, né Que dá dinheiro Vamos lá, colocar o biscoitão aqui Biscoito Não, é usar magia Não é colocar biscoitos Biscoitão apareceu Mas não é pra colocar biscoitos Vamos lá Pro caminho aqui O que a gente vai encontrar? Mais homens oucos? Provável Uhul Opa, tô no meio de homens oucos Isso não é muito bom Não é muito legal Ai Vai tudo de uma vez só Porque aqui a gente não tem piedade Aqui a coisa é piedade O negócio é brutal Só os fortes conseguem sobreviver A esses ataques Tão poderosos E É isso aí Olha o que é isso Não é nada Porque você está correndo Tem coisa aqui pra escavar Claro que tem coisa pra escavar Vem Oi Onde que é? Cachorro 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 O que que é? Dinheiros Nossa As pessoas Vem nesses lugares Perdem dinheiro Belezinha, né? É ótimo Porque assim Eu fico rica Digo Eu sou uma princesa Eu sou rica Mas Não é cachorro Você entende Agora eu não estou tão Quarto Do nada surgiu uma voz falando na minha cabeça What the fuck is this Estou ficando louca Eu acho Batemos Opa O que que tem aqui? É onde? Cachorro Cachorro Mas é claro Mas é claro Que você não vai vir Ai Mas filho da mãe Vem Vem Para você ver Isso Aproxima Ai Puta Mano Foi feio Pronto Menos Menos um Homem E aí Tem como você Me levar até o poder de escavação? Olha Que interessante Sempre que há esses barrinhos Você acha, né? Tem dinheiros Tem joias Tem Armas Tem seu cocô aqui Ah Tem joia Ótimo E tem homens Ocos Fadinhas Aqui voando Daqui a pouco eu vou estar ouvindo Ei Princesa Liste Watch out Watch out Liste Não Watch out Watch out Watch out Ei Princesa Ok Eu acho que Aquele Aquele cara Eu tenho um dó dele Ele é um Ele é um Maneiro Mas ele é Menos Arado Eita Eu também Olha só Tem que enfrentar esqueletos Eu tô aonde Numas tumbas Estou em dark souls Estou em dark souls Sei que Eu morri Eu agora Não, mentira Se eu tivesse morrido Eu teria lembrado Oi, tesouro? Onde? Porque Me leva até o tesouro Quer ver que é no caminho Que eu vou Vou te ignorar Vou te ignorar Vou ignorar Essa linha esquisita Amarela Que segue Os meus pés Pra chegar aonde Olha Ali tem um desorcinho Deneiros Tem mais deneiros Pra cá E a gente descobre Que O que tem pra Essa caverna Mano Por que existe Um negócio Desse tamanho Embaixo De uma cidade Que tem Que a biblioteca Eu não entendo Pera Eu voltei Ah Ok Eu voltei Todo o caminho Eu estou falando Até com uma língua Esquisita Da hora Vamos abrir aqui Pronto O que que fez? O que que fez? Fez parecer Homens ocos Homens ocos Eita Estou me sentindo No filme pornô Aqui Não Pedra Pedra Foda-se você Não Vou ter que enfrentar ele Ai meu Deus do céu Venha Venha até mim Venha até a sua morte Opa Tem alguém atirando Isso Se joga aí Estou ouvindo alguém atirar Mas que safadeza Eu fico meio assim Escondida Opa Eu vi uma bala Passando por mim Ah É você Que está com essa espingarda Maneira Vocês dois Eu quero Essa Espingarda Ai Nossa Nas costas assim Não cara Não Não pode Para Para de atirar em mim Para Para de atirar em mim Você acha que isso aqui é o que? Você Ha Hum Possa Ok Vamos encontrar o tesouro do papai Jujuba Você pode dar um jeito nesse Ah Tem outro aqui Aí Tá Ok Jujubinha Por que você não Bateu nele Você podia ter matado ele Jujuba Jujuba Você está fazendo Jujuba Isso Morde ali o ossinho Isso Jujubinha Morde o ossinho Parabéns Jujuba Agora vamos voltar Pelo longo caminho Claro que não vai se fazer Porque Ai meu Deus Sai daqui Sai daqui Vem Vamos descer É pedra Não Não me atrapalhe Vamos descer Descendo 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 Agora eu vou seguir Essa linha branca Porque deve fazer algum sentido Eu segui-la É bom desviar do caminho Porque as vezes o caminho Não é o certo O certo é o caminho errado Então vamos lá Com essa filosofia barata Eu vou seguir pelo caminho errado Talvez seja o caminho certo Cheguei Já É Basta Sim Well, they must be seen to be believed Please return to the sanctuary as soon as you can Ok Jasper Hi Jasper Where is the armory? The rifle is the perfect instrument for engaging enemies at long range I want a pistol I'll rename it Now it's mine Give me, give me, give me Considerable properties are waiting to be unlocked